Foi realizado um processo seletivo para 35 vagas de médicos veterinários para atuarem em algumas indústrias no estado de Rondônia. Dessas vagas, 5 são para a região de Rolim de Moura. Viemos até aqui à agência do IDARON para entender qual é o papel do médico veterinário dentro da indústria. A primeira convocação do processo seletivo está ocorrendo agora do dia 6 de janeiro até o dia 15 de janeiro de 2020. Então a gente pede que todos os médicos veterinários que passaram nesse processo seletivo que compareçam a agência do IDARON para encaminhar a documentação, para regularizar essa chamada no processo seletivo. No serviço de inspeção, os veterinários são responsáveis pela fiscalização e inspeção dos produtos e subprodutos de origem animal. A inspeção desses produtos, tanto dos animais, a inspeção anti-mortem e a inspeção pós-mortem. Então todos os frigoríficos que têm a fiscalização com o serviço de inspeção estadual, esses médicos veterinários vão fazer essa fiscalização e a inspeção desses animais antes de serem abatidos e após serem abatidos também. No processo de inspeção existem três setores. O serviço de inspeção municipal, que é a realização da fiscalização pelo município e esses produtos poderão ser comercializados apenas dentro do município. O serviço de inspeção estadual, o CIE, o frigorífico ou o laticínio, ele pode comercializar esses produtos dentro do estado de Rondônia. E a diferença do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que daí ele vai poder comercializar em todos os estados da federação.